Que tal Abrir a porta do dia a dia Entrar sem pedir licença Sem parar pra pensar Pensar em nada é legal Ficar sorrindo atual Doar, doar Sorrir pra qualquer pessoa Andar sem rumo na rua Pra viver e pra ver não é que sinto muito Atenção a lição está em cada gesto Tá no mar Tá no ar O brilho dos seus olhos Eu não quero tudo de uma vez Eu só tenho um simples desejo Hoje eu só quero que o dia termine bem Hoje eu só quero que o dia termine muito bem Hoje eu só quero que o dia termine bem Hoje eu só quero que o dia termine bem Que tal Ficar sorrindo Doar, doar Doar, doar Sorrir pra qualquer pessoa Andar sem rumo na rua Lake ou Dona sem rumo na rua Pra viver e pra ver não é que sinto muito Atenção a lição está em cada gesto Tá no mar, tá no ar, no brilho dos seus olhos Eu não quero tudo de uma vez, eu só tenho simples desejos Hoje eu só quero que o dia demine bem Hoje eu só quero que o dia demine muito bem Hoje eu só quero que o dia demine bem Hoje eu só quero que o dia Hoje eu só quero que o dia demine bem Hoje eu só quero que o dia demine bem Hoje eu só quero que o dia demine bem Hoje eu só quero que o dia... Hoje eu só quero que o dia demine muito bem Hoje eu só quero que o dia demine bem Hoje eu só quero que te ame